Vira a chave agora, né? Volta a pensar no campeonato estadual, confronto difícil contra a equipe do Portuguai. O que você tá pensando pra esse jogo aí? Com certeza, né? Confronto dificílimo. Uma equipe que tem um modelo de jogo diferente, né? Um modelo de jogo que ele ora abre com três sendo o goleiro, ora não, ora com três zagueiros. Espeta de cinco a seis, sete atletas no seu campo ofensivo. Então a gente traz uma dificuldade maior, né? Então isso é uma equipe muito difícil de você ter um encaixe de marcação. Então estamos estudando a melhor forma, a melhor maneira, pra que nós possamos ter um jogo equilibrado e conseguirmos dar mais um passo aí rumo ao nosso objetivo dentro do estadual. Eu sei que vai ter uma certa maratona contra o Portuguai, né? O professor vai ter esse jogo da quinta e no domingo novamente o Portuguai. O jogo da quinta pode ser crucial justamente pra tentar conhecer um pouco mais do Portuguai pro jogo do domingo? Eu acredito que sim, nós viemos deles, né? Todos esses jogos. Então tá dando pra que a gente possa estudar bem, ter uma boa leitura, né? Se, claro, se não tivermos nenhuma surpresa, né? Então dentro disso sabemos das dificuldades que será, né? Então acho que, acredito eu, que temos que ter tranquilidade, né? Tivemos um início muito bom, estamos com um início muito bom do campeonato estadual, né? Pra que nós possamos seguir, como eu falo, são três etapas do estadual. Então precisamos primeiro atingir a nossa primeira etapa, que é a classificação. Então pra nós esse jogo em casa é muito importante pra que a gente possa tentar avançar mais um pouco pra isso. O campeonato estadual, ele dá a oportunidade, né? De ser várias experiências ao longo da competição, a depender dos jogos, claro. E também aliando isso à parte clínica dos atletas, né? O Elton Reis, por exemplo, saiu lá no intervalo contra o esporte. Ele não participou da representação, não sei se já conseguiu treinar depois. Em não conseguindo, né? Se o Elton Reis, de fato, for uma carta fora do baralho. Como é que o senhor pensa também em dar essa arrumada aí no meio de campo? Poderia, de repente, pintar aí uma dupla Jailson-Matheus Anjos na entrada do Daniel? Como é que o senhor tem avaliado? Eu acho que Jailson-Matheus Anjos tem que ser... Nós temos que ter calma porque você fica desequilibrado pra parte da trás, né? É bom pra vocês que gostam, né? Que quer que o time ataca, isso é bonito. Mas pra parte de trás, nós ficamos ainda desequilibrados. Tem que ter muito cuidado com isso. Então acho que pouco a pouco as coisas estão, né? Pouco a pouco o Jailson vem evoluindo no treinamento. O Maico já entrou melhor nesse último jogo, né? Então as coisas não acontecem do dia pra noite. Acho que nós temos que ter tranquilidade pra que as coisas aconteçam, né? Uma das coisas ruins que eu acho assim... Ruim não, que eu tenho certeza que é péssimo do nosso futebol brasileiro, é isso. Nós estamos ficando pra trás em algumas coisas por conta dessa aceleração de processos. Então essa aceleração de processos não traz benefício. Olha aí, já visto agora o Palmeiras. Perdeu duas peças, não houve reposição. Olha a dificuldade que já tá. Olha com três, quatro jogos. O pessoal comentando. Comentar do quê? De um trabalho sólido, de um trabalho que tem os garotos que estão indo. Claro, demora um pouco mais. Então é a mesma coisa aqui. Dentro dessas variações nossas, nós temos que ir com calma, temos que ir sentindo. Ao mesmo tempo, você pode fazer uma variação, mas você tem que dar um ritmo pra alguns. Porque nós trocamos 70, 80% da equipe do que era do ano passado pra esse ano. Pra que essas peças possam ir se conhecendo, se encontrando. Então acho que o ritmo tá excelente e temos que ir gradativamente pra que as coisas aconteçam. E sobre a situação do Elton Reis, ele treinou normalmente após aquela saída no jogo contra o Scott? Não, ele fez um dia normal e o outro dia foi pedido pelo departamento médico pra que ele fizesse uma atividade separada. E tá entre o departamento médico lá e aqui pra ver o que eles vão dizer pra nós se ele vai ter condição ou não. Ainda é uma dúvida, no caso, pra partida. Isso, exatamente. Ainda é uma dúvida. Mossoró, né, professor? Um ponto que é positivo pelo lado do time Mossoróense é que a equipe ainda não perdeu na competição. É um lado que você tem observado pra encontrar ali esses espaços pra, de repente, tentar curar essa equipe do Portuguai que ainda não foi derrotada na competição. Com certeza, com certeza. Como eu falei, eles têm um modelo diferente. E esse modelo diferente é muito difícil de você jogar contra. Se você não estiver bem ajustado, se você não estiver bem compacto, você tem dificuldades contra eles. Então, nós temos que explorarmos o que achamos de estudo que pode ser explorado pra que a gente possa ter essa evolução aí e ter um grande jogo contra eles também. Mas sabemos que vai ser um jogo bem difícil. Mentalmente, temos que estar bem concentrado. Tecnicamente, temos que ter os gestos bem preparados, bem fortes, bem firmes, bem tranquilos pra que a gente possa ganhar os duelos, ganhar os confrontos. Professor, o Michael Douglas entrou bem lá contra o Sport. Teve uma oportunidade quase que ele conseguia fazer o gol 2, na verdade, de driblar e chutar. Como é que tá o Michael Douglas pra a questão de poder iniciar um jogo? Ele já tem esse tipo de condição pra iniciar uma partida ou ainda é cedo? Eu acredito que tá chegando perto. Tá chegando perto esse momento do Michael também ter isso. O Michael, na pré-temporada, ele teve num jogo amistoso aqui um problema no tornozelo. Então, aquele problema no tornozelo deixou ele mais 10, 12, 15 dias ali, meio assim. Aí voltou, ainda voltou o Condoro. E agora o Michael tá voltando a se soltar, né? Voltando a estar bem. Então, acredito que ele, o Jailson... E tudo isso, é como eu falo pra vocês, é um processo normal. O Michael não havia trabalhado comigo, o Jailson não havia trabalhado comigo. Então, assim, eles estão conhecendo a nossa metodologia, estão conhecendo os novos companheiros. Então, esses ajustes, eles vão acontecendo naturalmente, né? E acredito eu que com um jogo a cada 2, 3 dias, nós vamos ganhar isso porque daqui a pouco você vai entrar num rodízio maior natural por questão desses jogos. E aí, sim, o Michael, dentro dessa evolução, com certeza, irá nos ajudar muito e irá ter a oportunidade de iniciar os jogos também e ir seguindo nessa evolução que ele vem agora retomando essa evolução. Falando já sobre a questão do Paulinho Mocelin, que foi um atleta que também chegou com um certo holofote muito grande, né? O professor Marquiori. E o torcedor do ABC tem tido certas dúvidas quanto às atuações iniciais. Obviamente que ele também se enquadra dentro desse procedimento que o senhor vem falando de que ele precisa se enquadrar, precisa se acostumar principalmente com os novos companheiros e, obviamente, também com a sua metodologia. Com certeza, com certeza. O Paulinho é um atleta também que teve, né, esse ano uma situação de acabou, assim, precisando jogar mais. Então, eu não acredito que agora, com essa nova, né, com esses novos companheiros, conhecendo isso, conhecendo a característica de cada um, eles vão se soltando, eles vão evoluindo, eles vão num processo, né, normal de evolução e de crescimento. É como eu falei anteriormente, não existe mágica, né? Não tem quem vai chegar aqui e falar, ah, esse time, você vai fazer isso, o Paulinho vai jogar assim, o outro vai jogar assado, conhecendo aí, né, com quatro, sim, três, quatro jogos aí, né, no campeonato. Então, não, vai sim evoluir, precisa evoluir, vai evoluir como todos, não é verdade? Então, acredito que tudo isso é um processo normal e natural, né, do período que estamos e, consequentemente, a sequência dará essa evolução. O ABC é um equipe que toma poucos gols, né, professor? Desde que o senhor assumiu, se a gente for puxar a ficha de fato aqui, porque para tomar gol é difícil, lá em Recife aconteceu, né, de duas situações de falhas do sistema defensivo, o ABC acaba perdendo o jogo, né? Qual foi a conversa que o senhor teve com os atletas para que esse tipo de situação não aconteça daqui para frente? Eu acredito que, assim, principalmente o segundo, né, o segundo foi uma bola parada, né, então ali o cara desgarrou um pouquinho o mérito, mas, assim, que nós não acostumamos, é um marcador forte, que é o Afonso, que estava na jogada, né, mas não é de ter, né, termos nenhum tipo de problema com isso, é um grande atleta, um grande marcador, e isso acontece, né, uma hora ou outra não tem jeito. E o outro, eu acredito que foi mérito do atleta deles, que com um tapa só passou no meio de dois, e aí foge de você algumas coisas, né? Nós muitas vezes queremos procurar algumas coisas que aonde não se tem, né? Foi ali, de repente, um cochilo de deixar passar no meio? Pode ter sido isso, mas e o mérito, né, que o atleta adversário teve, né, de sobrepor aquela situação. Então, são situações que nós vamos corrigir, e tenho certeza que nos duelos, nos confrontos, nós seguiremos cada vez mais forte aí, com essa... com esse modelo de tomarmos poucos gols, né? Só para complementar, professor, e esse duelo, duelo, né, entre as suas Alain Dias e Felipe Garcia, pela titular da Helena Camisa Nova? Não, não tem, não tem duelo, tem sim ali dois atletas muito importantes para nós, o Alain está começando, então, Alain, não adianta o ritmo para ele, se a gente der um jogo, tem viagem, nós estamos tomando todos os cuidados do mundo com o Plan Dias, todos e mais um pouco. Nós estamos tratando o Alain completamente, de uma forma diferenciada para isso, para que ele se sinta bem, para que ele volte, para que ele, né, esteja, e gradativamente, tudo o que nós temos planejado, da parte médica, da parte, né, física e da parte técnica, está acontecendo com o Alain nesse processo, não é verdade? Então, isso é maravilhoso, de sete gols que a equipe tem, o Alain tem três e o Felipe dois, então, os dois estão ajudando de uma maneira, né, sensacional, e vai seguir assim, preparando para os momentos bons, os dois, ambos, para que a gente possa ter os dois firmes, nesse último jogo, já colocamos dois um pouco juntos, então, você vai criando alternativas e possibilidades. E ainda falando aí, só para encerrar, Marquiori, dessa questão do Alain Dias, a gente observou, principalmente naquele jogo, após a vitória do Globo, dos três gols que ele marcou, no olhar dele, a confiança voltando, né, é um jogador que realmente precisa, e foi a primeira partida, após toda aquela situação, que ele atuou os 90 minutos. Claro, claro, então, aí você pega, depois desse jogo, para a viagem de Recife, coitado, você viu o Alain, ele foi, mas ele estava quebrado, normal, nove meses sem jogar futebol, então, todo um processo disso, nós temos que ir gradativamente, paulatinamente, dando esse processo a ele, e as coisas vão acontecendo, vem acontecendo, ele está se soltando cada vez mais, vai se soltar cada vez mais, vai ficar cada vez mais confiante, e ali foi um dia para ele, uma noite maravilhosa, né, uma pessoa, um ser humano incrível, como ele é, um profissional incrível, e depois de oito, nove meses, você voltar a fazer, né, três gols, um hat-trick aí, se sentir, né, pô, não tem coisa melhor, né, a felicidade dele, por todo esse sofrimento, está cada vez mais, né, ficando de lado, ficando para a história do passado, e daqui para frente, ele retomando e reconstruindo aí, o dia a dia, e essa regularidade dele, ele vai voltar a tomar, pouco a pouco.